Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês aqui, fala com vocês, é o Homem Galera e estamos de volta aqui para mais um vídeo do Ritman 3, mais um contrato de saco chamado The Secret of Sgale Island, beleza? Então galera, nesse desafio aqui, a gente precisa se vestir de Enten Turner, beleza? Que é o cara com a venda nos olhos e matar uma outra galerinha, aí pode matar de qualquer jeito, beleza? Então para começar galera, a gente precisa levar uma Seeker, tá? Porque a Seeker a gente vai utilizar para pegar o Enten Turner, beleza? Que é o maluco da venda ali nos olhos, tá bom? Então a gente vai o Jaceker nesse maluco, nesse primeiro, ele vai no banheiro, a gente vai pegar ele, pega o uniforme dele, mata ele, guarda o corpo e aí sim a gente vai pegar os demais alvos, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho só de como é que eu comecei aqui o meu setup, tá? Então com a Seeker, com o Lockpick e com a moedinha, tá? Beleza? Vou mostrar para vocês o uniforme que eu preciso ir, ali ó, tá bom? E a gente já vai começar ali direto do barzinho, tá? Que ali do barzinho fica mais fácil para a gente já pegar o cara, beleza? Cara, eu saí errado aqui, caramba, era para sair do barzinho, eu estou saindo aqui do começo, não, peraí, deixa eu voltar. Beleza, aqui na recepção, aqui mesmo, tá? Beleza, bora. Desculpa aí, galera, foi mal. Beleza. Vem aqui para o cantinho. Beleza? Ops, a meninazinha me veio ali, calma. Vai, pistão, tá vindo a outra meninazinha, tem que esperar a meninazinha também vir para a gente poder usar Seeker no cara. Só dá uma cuidadinha que a Seeker, como você está um pouco longe, né? Procura sempre mirar bem para cima para acertar o cara. Dá uma olhadinha aqui na volta, né? Seu trouxa, fica aqui do ladinho, ó. Porque aí eu fico um pouquinho mais coberto. Só esperar essa mina sair daqui, ó, tá saindo já. Tem ninguém aqui atrás, beleza. Aí ela já virou. A gente pode apontar a Seeker. Mais para o ladinho, para o ladinho. Aí, um pouquinho mais para cima aí. Pimba. Foi. Show. Começou a passar mal, beleza. A gente tem que ir lá para o banheiro agora. Ficou tranquilo aqui, tá? Aí. Beleza. Só esperar o cara chegar aqui agora, tá bom? E lembrando, hein, galera, se tiver assistido o vídeo e estiver inscrito aí no canal, se inscreve aí, meu amigo. Minha amiga. Deixa o like. Ajuda bastante. Compartilha também, tá bom? O canal de Hitman é aqui com a gente, velho. Tem jeito. Deixar aqui. Pega ele aqui. Aí. Pega o uniforme dele. Beleza. E quebrou o pescoço. Boa. Maravilha. Arrastou. Guardou. Show. Sempre pega as coisas, né, gente? Agora a gente tem que ter essa visão meio turva ali, né? Tem que lembrar para onde que eu vou. Ah, aqui eu não posso ir. Isso aí. Beleza. Então tem que ir lá pela onde tem aquele fogo e tal. Acho que esse disfarce dá para ir. Se não me engano, dá para ir em tudo quanto é lugar, tá, galera? Acho que pode ir até lá naquela sala secreta dos caras lá, tá bom? É só ir subindo. Beleza, ó. Subindo. Entrou. 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 Tá embora por aqui. Entrando nessa salinha aqui. Cuidado com as câmeras, né, gente? Cláudas, senhor. Eles dizem que isso pertence à Montezuma. Eles vão bloquear por mais 500 metros. Eu não quero que eu não posso ir, tá. Ah, é verdade. Aqui eu não posso, não tem acesso. Tá, vamos pegar aquele outro alvo que está ali, ó. Mais rápido. Beleza. Aqui ninguém reflete a gente a ver. Aí, ó. Vamos usar a Seeker para levar esse cara aí no banheiro, tá bom? Aí só toma bastante cuidado ali. É na hora de... Dar um tirinho só para ninguém ver aqui. Vai bem na miudinha. Só na cabecinha ali, ó. O cara é só esperar ele no banheirinho. A gente já vai lá. Beleza, ó. No banheirinho. Sempre tomar cuidado com as câmeras, né, galera? Aqui não tem nenhum, então... Dá para ir tranquilo. Aí, beleza. Dá para fechar aqui. Não... Não entra no banheiro, é só fechar a porta. Aí. Aqui você pode fazer o que você quiser, entendeu? Afoguei. Não tem... Não tem nenhum tipo de... Olha, tá vendo? Não tem nenhum tipo de... Obrigatoriedade de... De jeito de matar, então. Mata ele de qualquer jeito. Beleza. Agora é só ir lá pegar... O próximo alvo, tá bom? O próximo alvo, galera, a gente vai precisar dar uma volta... O próximo alvo, ele fica ali perto do local do helicóptero. Então, a gente precisa usar aquela rota alternativa que tem aqui embaixo, ó. Vou mostrar para vocês. Na verdade, tem dois jeitos, né? Quer ver, ó. Aqui, entrando aqui. Você tem o jeito que é subindo pela escada. Beleza? Essa escadinha aqui, tá? E tem o outro jeito. Que eu vou vir aqui para vocês verem. Que é indo por aqui, aonde estão esses dois guardinhas ali, tá? Só que por ali, você tem que nocautear os dois, tal. Dá muito trabalho, tá? Eu prefiro ir pela escadinha. Então, eu não sei vocês aí, o que vocês gostam mais, tá bom? Então, vamos subir pela escadinha aqui. Deixa eu tomar uma cuidadinha aqui. Beleza? Parece que está tudo limpo. Ó, o cara já está ali do lado, tá vendo? Então, só subir aqui. Só abaixa aqui, né? Não dá nada. Vou pegar uma moedinha aqui, né? Por que não? Beleza? Ó, o cara já está aqui atrás. Vou aqui. Ai, caralho, ele virou na hora. Então, toma cuidado. Aí, o que a gente vai fazer? Para matar esse cara, aquele esqueminha lá de desligar... Aquele... Aquele motorzinho ali, né? Ele vai lá religar. Quando ele religar, a gente pega ele. Vou esperar para os guardinhas também, né? Vai cuidar, tá, galera? Desliga e já... Se esconde. É que a gente está numa área hostil. Espera um pouquinho. Para querer virar, a gente já sai daqui do local. Vai querer isso. Aí. Só para garantir um pouquinho, né? Só para ter certeza... Que o cara não ia virar. Vou pegar... Arrastar ele aqui, guardar ele. Só para garantir. E... Vou pegar o uniforme dele também. Para poder... A gente usar essa saída, né? Então, era só... Desafiar o... O contrato era só matar os caras com o uniforme, né? Não fala nada sobre trocar o uniforme, então... Tá aí, galera. Mais um contratinho de caridade com sucesso. Beleza? E... Show. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like também, que a gente ajudou bastante, tá bom? Então é isso, gente. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau.